O que é o direito digital? O direito digital em sintéticas linhas é um novo ramo do direito relativo às relações sociais, comerciais, econômicas estabelecidas no ambiente cibernético. Ele vem disciplinando direitos e deveres relativos a essas relações que eu citei anteriormente, delimitando, por exemplo, sanções no caso de haver um dano causado dentro desse ambiente digital. E o que é o dever digital? Bom, o dever digital vem consistindo na conduta lícita que quem, em termos populares chamados, navega na internet ou se utiliza na internet para estabelecer relações sociais, deve manter, evitando danos, causar danos à imagem e à reputação daqueles que também estão inseridos no ambiente digital. Como proteger informações e dados confidenciais no ambiente digital? O ideal seria que todos os internautas se acautelassem não expor sua vida privada, não expor conteúdos confidenciais na internet. Na ausência ou na impossibilidade de se evitar essa exposição, que se contrate empresas especializadas na instalação de softwares específicos para proteção de senhas, proteção de invasões dos hackers aos sistemas pessoais. É possível obter reparação em relação a qualquer conteúdo ilícito postado na internet? Em verdade, se houver configuração do dano causado pela modalidade culposa ou dolosa, tanto pelo autor desse dano, quanto pelo próprio servidor que hospeda o site onde supostamente teria ocorrido esse dano, é possível sim se postular junto ao judiciário a reparação pelo dano causado. Geralmente, dano de ordem material. O que é privacidade e blindagem jurídica? Isso é um meio que ele vem do direito comercial e hoje utilizado no dito direito digital, relativo aos meios legais que são disponibilizados no sentido de proteger as empresas e mesmo as pessoas físicas de ataques à honra e à própria reputação no ambiente digital. O que o internauta deve fazer para evitar que a sua reputação seja alisada no ambiente digital? Como eu havia dito anteriormente, o ideal seria que esses conteúdos de caráter pessoal e de caráter privado não fossem expostos. E se expostos, deve haver o bom senso no sentido de que ele não possa ser utilizado de forma de má fé por quem está acessando esse conteúdo. Porque, às vezes, as pessoas não se acautelam para aquilo que estão expondo, como fotos, por exemplo. E isso, a partir do momento que é colocado em um ambiente público, dá margem a várias interpretações, inclusive da própria anuência de quem postou. Ou seja, os juízes podem interpretar no seguinte sentido, resumidamente falando. Se você postou na internet, é óbvio que você não faz nenhuma restrição ao acesso de pessoas e comentários que expressem a própria opinião. Há exemplos moças que gostam de postar fotos em trajes sumários, ou mesmo rapazes em situações vexatórias, após uma bebedeira, são os exemplos mais corriqueiros que nós temos na ambiência digital. Existe legislação que tipifique crime cibernético? Em verdade, há vários projetos de lei tramitando no Senado, há exemplo de um projeto de lei do deputado Azeredo, que vem disciplinar as relações digitais, as relações jurídicas. Mas, por enquanto, há uma conjunção dos dispositivos legais afeitos a outros ramos do direito, como, por exemplo, os crimes contra a honra tipificados no Código Penal, em que o legislador, o operador jurídico, ele se utiliza para poder tipificar a conduta supostamente gravosa, a honra ao patrimônio de terceiros, o particular. Obrigado. 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 Obrigado.